Audio Production Music Não é qualquer peão Que leva meu coração Fique arregado Daca a visão Vai ter apaixonado Vai sair perdido mais Para perder, vem correr na sala Barbie de chupelo Princesa da galopanta O meu coração Tendo uma alçada Pode admirar Mas não se apaixona Sou uma boneca Muito novadona Barbie de chapéu Princesa da galopanta O seu coração Eu pego na alçada Pode admirar Só não se apaixona Sou uma boneca Muito novadona Barbie de chapéu tasks This way to get out of breath I've been hot I've been hot Meio de rosca Meu ponte, ouça chapéu De velho e bosta Bosta, bosta, bosta O ovoeiro para quando eu faço Um bobimento de galopa Galopa, galopa Não é qualquer pião que leva meu coração Fiz carregado, pega a visão Vai virar, vai chorar, vai sair perdido mais Fala bem, vem correndo atrás Vai pedir chapéu, princesa da tela planta O seu coração prendo na laçada Vai pedir mirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Nome de chapéu, princesa da garapada O seu coração prendo na laçada Vai pedir mirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona De chapéu Tchau, tchau 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 Tchau